A Associação Nacional de Jogos e Loterias firmou uma parceria com uma plataforma que oferece cuidados com a saúde mental para disponibilizar de forma gratuita tratamento a apostadores que desenvolverem transtorno compulsivo por apostas. O Projeto Piloto tem o foco claro de apoiar a saúde mental de apostadores com transtornos compulsivos. É um suporte que vai ser de graça e conta com atendimento psicológico e psiquiátrico a quem esteja enfrentando o vício com as apostas. Essa ideia nasce de uma parceria entre a Associação Nacional de Jogos e Loterias com a plataforma Somente S.A., que é uma plataforma especializada em consultas online. E durante os meses de outubro, agora em novembro, acontecem atendimentos presenciais em vários pontos estratégicos que foram mapeados pelos especialistas. Olha só, as comunidades de Paraisópolis, Heliópolis e também Nova Jaguaré, todas que ficam aqui na capital paulista. Além disso, a ideia é que cerca de 20 mil atendimentos virtuais também aconteçam por todo o país. No evento de divulgação, foi apresentado também o selo ANJL de adequação, uma ferramenta que vai ajudar na identificação das casas de apostas que, segundo a associação, são seguras e que estão em processo de regulamentação dentro do setor aqui no país. A partir do 1º de janeiro, todas as casas sérias que estiverem legalizadas, que estiverem a licença, estarão sendo monitoradas minuto a minuto pelo Ministério da Fazenda. Tanto o volume de apostas, PIX, identificação de apostas fora da curva, impostos que estão sendo pagos, recolhidos. Então, a legalização é o caminho, nós não temos volta. Temos que legalizar para quê? Tirar o ilegal. O ilegal é que causa toda essa confusão e essa insegurança do mercado.